Isaías 54, versículo de número 2, Deus abençoe, eu quero agradecer a Deus, antes de qualquer coisa, pela vida do pastor Jota Marques, aprendo muito o pastor com o senhor, todos os dias, que eu venho aqui, os pastores sempre dão uma palavra que nos conforta, nos agrega e nos faz crescer em todos os detalhes, você está sendo conduzido por um homem de Deus, viu? Eu tenho intimidade ali um pouquinho com o pastor no tempo que a gente fica ali, o seu pastor é um verdadeiro homem de Deus, se alegre por isso, ore por ele, fala assim, vou dar pelo menos mais uns 100 anos de vida para ele aí, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, pastorzão, os pastores, Deus abençoe vocês, viu? Isaías 54, diz assim, versículo de número 2, amplia o lugar da tua tenda e faça estender as cortinas das tuas habitações, não faça de forma restrita, alonga as tuas cordas e fortalece as tuas estacas, porquanto tu transbordarás para a direita e para a esquerda, tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas, amém? Fecha teus olhos, Senhor, fala conosco através da tua palavra, que não venha a ser, Senhor Deus, aquilo que tanto eu dediquei a estudar, mas aquilo, Senhor, que o Senhor queira falar nesta noite, Pai, que o teu Espírito inunde a igreja, Pai, e faça com que essa palavra entre em nosso coração e penetre como uma espada afiada que mantenha, Senhor Deus, uma cicatriz eterna permanente para todos sempre, Deus. é o que nós te pedimos nesta noite, amém, amém? Meus irmãos, eu quero falar para os meus amados e queridos amigos e irmãos, que é muito bom falar sobre crescimento, sobre prosperidade, sobre alargar as tendas, não é bom ouvir isso, bom seria que a gente tivesse todo o culto e tivesse prosperidade, riqueza, coisas boas acontecendo, mas para que isso aconteça, existem alguns pontos que você tem que fazer antes, só que muitas vezes esses pontos não nos agradam, porque nós somos imediatistas, nós somos pessoas que, como por exemplo, nós estávamos fazendo filmagens ali em cima, umas gravações, infelizmente o ditado popular da internet diz que os vídeos tem que ser de um minuto, porque se não tiver não tem um fácil direcionamento, mas é porque nós nos tornamos pessoas que queremos coisas rápidas, nós não nos preocupamos mais com o contexto, mas do pretexto do contexto. Então, para que você entenda a ação do desenvolvimento, do crescimento, da prosperidade, de alargar as suas tendas, desenvolver a tua mente, eu quero falar primeiramente do que Isaías fala no livro de 54, que ele fala sobre o antigo povo hebreu, aquele mesmo povo que você conhece, que por muitos anos ali, mais de 400 anos, ficou preso dentro do Egito, mas pastor, por que que eles ficaram tanto tempo presos e não saíram se eles estavam diante de uma promessa? Essa é a pergunta que não se cala, Deus ele faz uma promessa antes que ele saísse para o Egito e diz assim, eu tenho uma promessa para vocês, uma promessa de uma terra que vai emanar leite e mel. Meu irmão, me desculpe, mas se Deus me prometer algo desse tipo, como ele me promete constantemente, eu não tenho porquê dissipar a minha vida em outras coisas, em desenvolver outras situações se eu já tenho o caminho que Deus me deu. O problema por não sermos, o problema de sermos tão imediatistas, é que queremos ver as coisas acontecerem no instante, mas elas também não acontecem no instante, porque nós não temos a nossa fé inabalável. Eu fui pastor ali num sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Lagedo, e a minha primeira igreja foi uma árvore, é isso mesmo, era uma plaquinha em cima de uma árvore escrita assim ó, Assembleia de Deus. Eu tinha 18 anos de idade, eu era evangelista. E o meu pastor me mandou pra lá pra cuidar da igreja, quando eu cheguei lá irmão, eu achava que igreja era som, eu achava que igreja era cadeira, banda, eu achava que igreja era banheiro de homem, de mulher, água gelada, mas quando eu cheguei lá não tinha nada disso, só tinha uma árvore e uns caixotes no chão e um cotoco de madeira. De repente, quando deu quatro e meia da tarde, o fogo começou a subir nas casas, nas lareiras das casas, a casa longe, avisando que ia começar o culto. A minha fé era receber, quando o meu pastor me chamou e falou assim, meu filho eu vou te mandar pra uma igreja no interior, as nossas igrejas no interior lá eram igrejas grandes, bonitas, tinha som e cadeira. Eu fui com a fé numa igreja dessa, mas quando Deus me colocou ali, Ele me colocou exatamente pra não ter nada, pra eu desenvolver a minha fé, desenvolver o meu chamado, desenvolver a promessa na minha vida com aquilo que não existe, porque a fé é isso, é onde não existe, você crê que vai existir. Eu posso trazer a primeira, o ato profético que eu quero trazer aqui? Faz assim com a mãozinha. A primeira missão que você tem no seu coração e na sua mente hoje, é entender que aonde não existe nada, naquele lugar onde você gostaria que existisse, Deus está providenciando na tua mente o equilíbrio certo, para que venha a existir o improvável. Diga amém. O primeiro ponto que eu quero trazer pra você é, aonde não existe nada, Deus vai fazer acontecer alguma coisa, não importa o tempo que se passe. O período é de 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200, 300, 500 anos, não importa. O importante é que a palavra foi liberada. Quer ver um exemplo? Existem muitos irmãos na igreja, que chegam num culto como esse de segunda-feira e dizem assim, Ah pastor, hoje eu vim pro culto pra receber a minha vitória. Se eu não receber minha cura, minha vitória, eu não venho mais pra igreja, eu vou deixar Jesus. Então deixa. Larga Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está querendo mudar você 10, 20, 30 anos, e você quer que ele faça alguma coisa pra você no mesmo dia ou até uma semana? O processo do crescimento espiritual está no entendimento do primeiro ato de promessa, ato profético. E o ato profético não é no seu tempo imediatista, mas é no tempo em que a sua fé está sendo liberada com uma unção grata ao Espírito Santo. A fé grata é aquela que você não recebeu, mas você está dizendo, Deus, obrigado. É você cantar, adorarei, sem saber que amanhã você teve um livramento daquele ônibus que passou, você nem viu. Daquele carro que ia bater, você nem entrou nele porque perdeu. Não murmure. Agradeça pela fé inabalável que você tem em Cristo Jesus. Levanta a mão e diga glória a Deus. Então, neste primeiro ponto, você tem que analisar a sua fé. Quando eu cheguei naquela igreja com uma placa Assembleia de Deus, junto com o antigo presbítero, com o Wilson que já faleceu, eu cheguei diante da igreja quando começou o culto, lá no Como Não Tem Energia Elétrica, o culto começava, o culto de doutrina era às quatro e meia da tarde. E quando começou a vir, irmão, quando eu comecei a contar cinquenta, cem, duzentos, mais ou menos umas trezentas pessoas, eu parei de contar, sentadas no chão, os homens com o pé, os antigos nordestinos sabem o que eu estou dizendo. Quando um homem bota um pé aqui e bota a mão para trás, é um autêntico nordestino. E os homens faziam isso lá e as mulheres sentavam na frente deles. Meus irmãos, quando eu começava a pregar que o Senhor era meu pastor e nada me faltará, era uma atenção única. Hoje, graças a Deus, alguns anos se passaram, eu fiquei ali mais ou menos dois anos, em dois anos nós temos duas igrejas naquele local, e hoje, um lugar onde era só seca, existe uma igreja onde acreditou no projeto da fé. Hoje, os homens lá que não sabem nem ler, andam de chinelo rasteira e chapeuzinho de couro, andam de Hilux zero, e tem terrenos onde chove só naquele lugar. Você coloca depois assim, Lagedo, Sítio e Esperança, só chove ali. Sabe por quê? Eu não sei se é ato profético, mas eu acredito muito no que está escrito no livro de Eclesiastes, aquilo que você estender a mão e profetizar, não é você, mas o Senhor, teu Deus, fará nascer, nem que seja do chão, vai brotar. Eu estou nessa palavra, eu estou naquela palavra de Josué e Caleb, em números 13 e 30, que diz assim, vai lá Josué, vai lá Caleb, aponta para aquele povo e olha, quando Josué e Caleb olhou, falou assim, eita, tem gigante. Os outros dez disseram, vamos embora, porque nós não nascemos guerreiro para lutar contra gigante, nós nascemos para ser escravo, nós nascemos para, nós não sabemos guerrear, o problema é que a nossa mentalidade está deixando a gente de acreditar, naquilo que Deus nos deu para batalhar. Meu irmão, tem gigante onde você está? Tem gigante onde você olha? Tem gigante onde você crê que você pode estar lá? Graças a Deus, sabe por quê? Porque quando Josué e Caleb olhou para o gigante, eles disseram, tem gigante? Tem. Se tem gigante, o prato de comida é? Diga, gigante. A cama é? A plantação é? E a colheita é? Foi a primeira vez que a Bíblia diz, que eles entraram numa terra, sem plantar. Eita glória. Eles entraram, colhendo. Quando Deus fala para você que tem gigante, não se abale. A sua estrutura de fé tem que ser, Deus está aqui, viu? Tem que ser inabalável. Se tem gigante, ele preparou o terreno, tem gigante trabalhando para alguém aqui, e você não quer enxergar assim. Vou repetir. Tem gigante trabalhando para você, e você está achando que ele quer te destruir. Não. Deus colocou ele lá, para trabalhar, para você. E o que você vai ter, é só o trabalho de colher. Levanta essa mão, que eu vou profetizar. Eu profetizo que a colheita, para você, vai ser muito maior que sua mão possa tirar. vai ser muito gigante, além do que você possa imaginar. Fecha a mão de profeta, e dá a maior glória que você puder dar. Para de olhar para o gigante sem fé. Tem gente que está querendo fazer concurso, mas já deixou de fazer o concurso, porque acha que não vai passar. Irmãos, eu não gosto de citar a minha vida como exemplo, mas eu vou citar uma pessoa que eu conheço. Existe uma menina, de apenas 16 anos de idade, ela tinha que terminar os estudos, ela queria fazer faculdade de medicina. Essa menina olhou para a faculdade de medicina, e falou assim, é impossível eu entrar, mas eu vou me dedicar para isso. No ano de 2016, para 2017, essa menina começou a fazer um cursinho, para poder entrar na faculdade, fazer na época, era vestibular, hoje é só Enem, faz tantos anos que eu não faço isso, que eu nem sei mais. É só Enem, não tem mais vestibular, eu acho. E na época tinha vestibular, tinha que fazer a prova, tinha a redação e tal. E ela entrou no cursinho, o problema que a igreja dela, começou a assumir o ministério infantil, e não tinha ninguém para cuidar, só que o ministério infantil dessa igreja, onde era muito pobre, lá na cidade chamada Jaboatão dos Guararapes, onde eu sou de lá, num lugar chamado Galiléia, ali um bairrozinho muito feio. As crianças moravam na rua, e essa menina, ela pegava essas crianças da rua, e cuidava na igreja. De manhã era café da manhã, à tarde almoço, e de noite e janta. Como é que ela ia estudar? E o ano estava se passando, ela já tinha escrito já, para fazer a prova, estava chegando perto, ela me faz uma ligação, fala assim, pastor, eu não vou passar, eu não vou conseguir, por que você não vai conseguir? Porque eu não tive tempo para estudar, logo nesse ano, que eu tinha que me dedicar, ninguém da igreja, quis ajudar a cuidar das crianças, e para piorar, entrou duas crianças, surdo e mudo ainda, eu tive que fazer um curso de surdo e mudo, para eles entenderem, como é que faziam, como é que entendiam as músicas, para serem evangelizadas. E você fez o curso de surdo e mudo? Fiz. Que bênção, filha, que bênção, pastor, mas e eu? Minha faculdade de medicina. Eu falei assim, Deus está cuidando de tudo, em todos os detalhes, começa a colocar tua fé em ação. Por que você fez o curso de Libras? Ela falou assim, porque eu precisava ensinar a palavra de Deus, para aquelas duas crianças, que não conseguiam ouvir. Eu falei assim, então Deus está preparando alguma coisa, filha. Quando chegou no final do ano, era uma prova, numa semana, segunda prova na outra. E ela falou assim, o meu maior problema, não é matemática, português, nada. O meu maior problema é redação, eu sou péssimo em redação. Eu não consigo desenvolver tecnologia, que é o tema, era o tema do momento. Irmãos, ela fez uma oração, antes de chegar no curso, ela disse assim, Senhor, a minha fé é tão pequenininha, que nunca vai acontecer comigo lá. Mas eu sei, eu aprendi, se o Senhor for comigo, eu não vou parar. E ainda que eu tiver, Senhor, que não passar nessa prova, eu não vou desistir. Pode mandar mais criança, porque eu não vou desistir. Ela foi para a prova, a primeira prova dela foi de redação. O tema da redação era, língua de sinais, surdo e mudo. Não sei se teve alguém que fez essa prova, em 2016, 2017 fez? O tema da prova foi, surdo e mudo. Adivinha o que ela sabia? Somente tudo. A redação precisava 30 linhas, ela fez 45 linhas, usou a parte de trás, e ela falou assim, vou para reprovar, vai ser com o meu testemunho. Quando ela foi pesquisar o nome dela lá, para ver se estava lá, ela pesquisou o problema nosso, que a gente está procurando o nosso nome, de trás para frente, dos últimos para os primeiros. Ela começou, passaram 115, 115, quando chegou no vigésimo, ela parou, ela falou, não passei, mas Deus ouviu a minha oração, colocou algo que eu sabia. As amigas começaram a ligar para ela, e começaram a dar parabéns, que ela tinha passado. Mas como? Como que eu passei? Eu olhei lá, meu nome não está lá, mas como não? Como não, Rebeca? O seu nome está lá, mas como? É só você olhar. Primeiro, segundo, terceiro lugar, Rebeca Angelina Pinel, a minha irmã. Aplauda Jesus. O ponto inicial da nossa vida não é o tamanho do gigante, é o que esse gigante está fazendo por nós. Entenda que o gigante está colocando para você fases boas, para você discernir o que vai crescer na tua vida, irmãos, para você alargar as estacas para a direita, e para a esquerda, é necessário você entender o processo. O primeiro ponto, então, é lembrar da tua fé, daquilo que Deus te deu, examinar-se, examinar a tua fé, aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem alguém para dar glória? Agora eu quero falar do segundo ponto. Vocês estão felizes? Então dá um sorriso para eu ver. Eita, está tudo feliz aqui. Deus abençoe vocês, viu? Segundo ponto que eu quero trazer rapidamente, é consolidação. Para você desenvolver consolidação, você tem que lembrar daquilo que você passou. A sua fé inabalável te fez chegar até aqui. O problema é que muita gente se apega ao passado. Existem muitas pessoas que dizem eu perdi tempo, não consegui, psiu. Todo dia é dia de você conseguir chegar em algum lugar, psiu. Hoje é presente. Só que hoje para amanhã é passado. Sim ou não? Esquece o teu passado, mas que o teu passado sirva de trampolim para o presente. Para isso eu quero falar sobre o segundo ponto chamado Consolidação. Você quer estender as suas estacas? Quer largar as suas tendas? Diga amém. Você tem que entender consolidação. E aqui eu quero falar com crente. Tem crente aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Essa mensagem é para a gente igual vocês, assim, inteligente. Eu estou vendo que o povo é inteligente. Consolidação é aquele ponto em que você diz assim, estou preparado para viver esse milagre, essa história e este momento. consolidação é você viver e entender o chamado que você tem. Consolidação é você entender que você precisa prosperar, frutificar. Consolidação é você ser crente de verdade. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falo de consolidação, sabe a primeira coisa que eu penso? Naquilo que me tira da presença de Deus. existem coisas que nos faz sair da presença de Deus. E essas coisas que nos tiram da presença de Deus muitas vezes é o que habita no mundo. Eu tenho uma coisa comigo que isso mexe muito comigo, mas graças a Deus que está na Bíblia. Depois você lê Salmos 25, você vai ler também Provérbios capítulo 12, você vai ler também Cantares 4 em diante, você vai ler, até mesmo Paulo fala sobre isso. Mas existem situações que tiram a nossa espiritualidade com Deus. Tiram os nossos momentos com Deus. Que momentos são esses? Quer aprender? Palavrões fora do ar, fora do momento. Fofoca. Mentira. Sabe aquelas ações antigas que você sempre cometeu e nunca mudou? Posso fazer um trato com você? Para você consolidar? Mude isso. Tire isso da tua vida. Começa a tirar detalhes que estavam incomodando o Senhor e faça um teste. Experimente sete dias. O teu jejum e a tua oração será tirar aquilo que me afasta de Deus. Consolidar-se não é apenas ter uma fé inabalável, mas além da fé você também entender que precisa ser como Jesus. Muita gente fala assim, também não é fácil ser como Jesus. Tem muita gente que diz, eu quero ser como Jesus. Mas para você ser como Jesus, você precisa ter amigos que vão te trair. Né pastor? Para você ser como Jesus, você vai ter que ter gente para te fazer sangrar. Eita! Para você ser como Jesus, tem que vir aqueles que andam com você. Aqueles que estão do teu lado assim, Para, para. É como Elisa e Eliseu, sabe a sombra? Aqueles que andam contigo, tem que simplesmente dizer, eu nunca vi falar na minha vida, não conheço. Vão te negar a mais de três vezes. Para você ser como Jesus, você tem que ser açoitado por este mundo. Para você ser como Jesus, você precisa entender que para você chegar ao céu, você precisa ser crente de verdade. Consolidar-se é se afastar daquilo que te tira da presença de Deus. E sabe o que mais tem tirado a gente da presença de Deus? Eu trabalho com isso aqui, mas é o que tem tirado a gente da presença de Deus. Quando você vai abrir, por exemplo, TikTok e Instagram, tem aquelas dancinhas que nem, aí tem gente que para e olha, eita rapaz, olha que dancinha legal, é o primeiro ato do pecado é quando você não consegue ser crente com a mente. Deixa eu te contar uma coisa, sabe naquela cidade onde eu fui pastor, que eu falei para vocês? Eu fui fazer uma vez um evangelismo, eu fui na casa de uma irmã, e na casa dessa irmã era muito pobre, era uma casa de lona preta e de barro, pó pique, e quando eu cheguei lá, meu irmão, eu vi que a mentalidade deles era muito pequena. Imagina você aqui em São Paulo, todos os dias caminhar, aqui num bairro bem chique, vamos botar Jardins, que é um bairro bem chique, imagina você caminhando todos os dias e correndo ali, todos os dias ele andando e está tendo uma nova construção, lá na faixa da escrita assim, prédio com apartamento de 500 metros quadrados, quarto suíte, coisa mais linda, sauna, piscina e tudo, e você caminhando e olhando para o prédio, começando a nascer, eita, aqui vai ser um prédio bonito, e passa-se mais ou menos um ano e você caminhando, e você olha para o prédio e fala, eita, o prédio ficou lindo, maravilhoso, só que o dono do prédio, mais ou menos 10 andares, um por andar, ele resolve não vender mais o prédio, ele resolve pegar 10 famílias, daquelas, o qual eu cuidei lá, no Sítio Esperança, ele pega 10 famílias e coloca em cada andar, sabe o que vai acontecer uma semana depois? você vai ver roupa pendurada na varanda, você vai ver gaiola de passarinho pendurado nas varandas, suviando, para tudo que é canto, nos corredor, bode amarrado pelo chifre na escada, está rindo porque vocês não fazem isso, está abusando dos outros, sabe o que você vai ver lá? Vai ver até criação de galinha para botar ovo, tem uma dica para vocês que querem aprender viu, estiver no frio, estiver ar condicionado aquele de cá, coloca a toalha ela seca rapidinho, essa eu sei que eu já fiz, mas entenda, que colocaram eles lá dentro, mas não mudaram a mente deles, a mente ainda era a mente do sertão, como que você quer consolidar a sua vida, se a sua, eita Jesus está aqui meu Deus, se a sua mentalidade ainda é uma mentalidade do passado que te bloqueia, do passado que não te eleva, Deus só vai te colocar naquele lugar, quando você olhar para o gigante e falar, é para o meu crescimento, e não para eu andar para trás, é para o meu, eu estou profetizando, pega se quiser, não é para andar para trás, é para o meu crescimento, eu profetizo em nome de Jesus, mente transformada, mentalidade renovada, algo novo, tudo novo, transformação, agora, 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 em nome de Jesus, coloca a mão na cabeça assim, diga assim ó, eu recebo a transformação do Espírito Santo na minha mente, diga a glória a Deus, consolidar-se, se for para aplaudir, vão aplaudir, glória a Jesus, consolidar-se, é você, não pendurar a gaiola no lugar onde, não é para colocar, não é amarra-bode, consolidar-se, é você falar assim, Jesus, eu estou disposto, eu estou disposta, usa-me como tu quiseres, faça o que tu quiseres, eu quero ser, tua, eu quero fazer para ti, posso dar um conselho? Quando você mudar a tua mentalidade, deixar Jesus fazer, não se preocupe em alargar as estacas, Jesus está mandando um anjo, e está colocando para você mais longe, existem pessoas, agora Deus colocou uma revelação aqui no meu coração, e deixa eu explicar uma coisa para você, eu gosto muito de revelação no pessoal, mas existem revelações que não é no pessoal, Deus não dá nada no pessoal, do que não sirva no coletivo, eu penso assim, e Deus tem algo para o coletivo dessa igreja, você quer receber? Existem pessoas aqui que eram para ser empresárias, obrigado meu filho, pessoas aqui que tinham um sonho grande de fazer alguma coisa, mas o medo, a mentalidade te fez ter medo, sabe por quê? a psicologia nos ensina que daqui para baixo, somos todos iguais, o que muda é o que está aqui dentro, uns tem mente de conquistador, e outros mente de derrotado, muita gente aqui hoje queria ter o seu próprio negócio, queria abrir a empresa do patrão, sabe desenvolver tudo, sabe mais do que o patrão do negócio, mas sabe qual é a tua diferença do patrão? isso aqui, ele teve a coragem de fazer, você já tem a fé, você está consolidado neste culto, o que te falta, não é você chegar lá e não fazer, o que te falta, é você pegar a tua mão ungida de óleo, ungido do Senhor, a tua mão que foi, algo que vai prosperar, algo que foi profetizado neste culto aqui agora, chegar no lugar e falar assim, eu vou começar, nem que seja na sala da minha casa, nem que seja na minha varanda, nem que seja no menor cômodo que eu tiver em casa, eu vou começar, porque quem foi que disse que Deus, ele começa com os gigantes, ele começa com os improváveis, porque são os, ah Jesus está aqui, ele começa com os improváveis, que não são, porque ele quer usar os que não são, ele quer fazer os que não são, alguma coisa para lembrar do passado, e dizer, a minha fé, a minha consolidação, fez Jesus olhar para mim, e me abençoar, igreja do Senhor Jesus, receba agora, a bênção de Deus, na tua mão, receba, 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 sabe o que é que tem nos colocado para trás? o medo, o medo de fracassar, o medo de ser derrotado, sabe quantas vezes Davi foi derrotado por si mesmo? sabe quantas? leia o Salmo 23, se a gente pede alguma coisa, é porque aquilo não existiu na nossa vida, é uma pré-existência, e tudo que é pré, ainda não aconteceu, Davi diz, Senhor, é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nunca vai me faltar, ou seja, ele está profetizando com o que há de vir, sabe qual que era o sonho de Davi? sentar a mesa com os irmãos, e ter uma única refeição, o sonho de Davi não era ser rei, o sonho de Davi não era ser rico, o sonho de Davi era sentar a mesa com os irmãos, um certo dia, Deus fala, Davi, o teu sonho é puro, mas eu vou fazer o meu sonho em você, o problema é que a gente não quer sonhar mais, o problema é que mesmo que seja pequenininho o sonho, não importa, é sonhos, só determine de quem é esse sonho, Senhor, o meu sonho é pequeno, mas é meu, mas eu quero que o Senhor sonhe por mim, está vindo um Samuel aí, e você não sabe, e vai derramar sobre a tua cabeça, uma coisa que você não espera, tudo por causa de uma situação, diga o que pastor, diga o que pastor, a Bíblia diz que um coração sincero, move o coração de Deus, move o coração de Deus, move o coração de Deus, Deus está com saudade, da consolidação, sabe quando? Do cantinho da cama, quando você ajoelhava, daquele carro, quando o hino tocava bem alto, e você chorava, e caíram as lágrimas, Deus está com saudade irmã, daquela louça, que você não precisava nem de água para lavar, que as lágrimas sozinha lavava, minha mãe, pastora Rita, ela tinha o costume de levar um monte de gente para casa, depois do culto, todos os filhos casaram, foram embora, todos os filhos foram morar em outro lugar, cresceram, minha mãe continuou com a mesma rotina, minha mãe na casa dela, tinha tanto prato e tanto copo, que ela dizia, quando for repetir, não repita o mesmo prato, use outro, por quê? Porque é uma coisa minha, eu nunca descobri o segredo da minha mãe, mas um dia, eu já não morava com a minha mãe, eu fui para a casa da mamãe, lá em Recife, minha mãe estava com uma pilha de louça, desse tamanho irmão, de prato, de copo, e de talher, e ela não queria ajuda, ela queria lavar sozinha, na época ela tinha um discman, lembra do discman, antigo né, ela botou o discman aqui ó, o fone de ouvido dela amarelo no ouvido, e começava irmão, e ela esqueceu esse dia a porta aberta ó, eu não sou futriqueiro, mas eu estava curioso para saber o que ela dizia para Jesus, eu botei o ouvido entre a porta, e ela dizia, Senhor, se for preciso mata eu, mas manter meu filho vivo, Senhor, mantenha os meus filhos de pé, ainda que eu tenha que dar as minhas pernas, Senhor, ainda que eu tenha que arrancar os meus braços, manter os bracinhos dos meus filhos para trabalhar para Ti, ô Senhor, se eu precisar Senhor, arranca minha mente, coloca na cabeça deles, me mata se for preciso, mas mantenha os meus filhos na Tua presença, eu descobri, porque eu cheguei até aqui até hoje, não é porque eu entendi, é porque eu não entendi, é porque Jesus falou assim, eu te amo, não é pelo que você sabe, eu te amo porque você é meu herdeiro, e eu cuido de Ti, qual filho pródigo saiu, e quando ele volta sem nada, ele saiu com muito e volta sem nada, quando ele está voltando sem nada, o pai de longe olha e fala, é o meu filho, eu conheço de longe, a Bíblia diz que o pai vai e abraça, sim ou não, ele está abraçando alguém que não está consolidado, alguém que está no processo da consolidação, e esse que está no processo da consolidação, está dizendo assim, peguei contra o céu perante Ti, não sou digno de se chamar teu filho, quando o pai abraça, ele se abaixa no pé do pai e diz, pai, eu não sou digno de se chamar teu filho, faça-me de como teus empregados pai, o pai olhou para ele e falou, cala a boca, fica quieto, porque você não entende o processo de Deus, você não entende porque não é pelo que você faz, não é o quanto você faz, não é o tamanho do que você faz, não é o tanto que é, mas é o que você quis na sua mente, que era mudar, e hoje eu te recebo, não é como escravo, não é como empregado, traz o melhor anel, traz a melhor roupa, por quê? Porque o que estava morto ressuscitou, aqui você não é empregado, aqui você é herdeiro, e herdeiro tem direito, eu profetizo em nome de Jesus irmão, eu profetizo em nome de Jesus irmão, que o seu nome é herdeiro, o seu nome é herdeira, o seu nome é aquele Deus que escolheu, desde o ventre da tua mãe e te diz, eu mudarei a tua mente, e vamos chegar longe, e juntos, eu vou profetizar, levanta a mão, eu profetizo em nome de Jesus, esse dia de amanhã, chamado terça-feira, será o melhor dia, da tua história, não porque vai chegar alguma coisa, é porque vai chegar mudança na tua mente, e a transformação da tua vida, vem da tua mente, eu profetizo, mudança na tua história, na tua casa, na tua família, em Deus, muda, agora, recebe, em nome de Jesus, deixa eu encerrar, obrigado pela oportunidade, mudança Jesus, coloca a minha maior, por favor, olha o que Jesus diz assim ó, Jesus, Jesus está aqui igreja, escute, a certa vez, eu encerro aqui, um pai, e um filho, escuta essa história, o pai e o filho, vão no supermercado, o pai chama o filho para ir no mercado, e diz assim, filho, vamos no mercado, bora pai, o filho tinha aproximadamente sete anos, e quando eles chegam lá, o pai compra um monte de coisas, vai para o caixa, coloca o carrinho lá, e fala para o filho, filho, fica aqui, que eu esqueci uma coisa, eu vou buscar, o pai sai para buscar, o filho fica ali, começa a olhar, para uma vasilha de jujubas, docinhos, sabe docinho, e ele começa a olhar, e desejar aquele docinho, o dono do mercado, olhou para ele e disse, você quer meu filho, ele, quero, ele pegou a vasilha, abriu assim para ele, virou para ele, falou, coloque a mão, e pega, o quanto você conseguir, com uma mão só, aí ele ia colocar a mão, ele, não posso, porque, eu tenho que esperar meu pai, o teu pai, mas eu estou te dando filho, pode pegar, quando ele chegar, eu aviso ele, eu não posso, eu preciso esperar papai, o pai chega, o dono do mercado fala, moço, eu estou dando as balas, para o teu filho, ele queria, eu estou dando de presente, não precisa pagar, é presente, o pai fala, filho, coloque a mão e pegue, o filho diz, não pai, pega o senhor, não filho, mas ele está dando para você, não pai, pega o senhor, mas por que filho, eu que vou ter que pegar, porque a sua mão é maior, vai pegar mais do que a minha, muda a tua mente, deixa o pai, colocar a mão por você, o teu projeto, é olhar e desejar, o teu projeto, é olhar e querer, o nosso projeto, pastor, é olhar e desejar, o resto, papai, ele bota a mão e faz, você pode ficar de pé, por favor, eu não sou mais, escravo do medo, eu sou filho, coloque a mão no coração, eu não sou mais, escravo do medo, eu sou filho de Deus, cante mais uma vez, igreja, eu não sou, escravo, diga o som, eu sou filho, eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo, escravo do medo, eu sou filho de Deus, você não é mais escravo, você é profeta de Deus, você é escolhido de Deus, você é exclusividade do Espírito Santo de Deus, você é alguém que Deus escolheu para abençoar, você é alguém, você é alguém que Deus escolheu nessa noite, porque você deixou o pai colocar a mão por você, Deus manda te dizer, igreja do Senhor, eu vou colocar a mão, pode sonhar, pode profetizar, eu falei, na tua vida, eu falei, na tua história, começa, o resto é comigo,